O meu nome é Rogério Minoturo, lutador do UFC, também é uma grande honra, estou de volta na Midas, depois de alguns anos afastado. Nós fizemos uma parceria muito grande, muito boa, começou em 2001 e hoje em dia o esporte nosso está em outra fase, o UFC pôde trazer a profissionalização do esporte para o Brasil, acho que os empresários e as pessoas veem o esporte de outra maneira, então isso foi muito bom para a gente e para os parceiros que estão envolvidos nesse projeto, o Amido agora que está abraçando a gente. A nossa academia hoje se tornou o maior centro de MMA do mundo, hoje a gente tem os melhores atletas do mundo, conhecemos a melhor equipe e essa parceria vai agregar muito valor para nós e para a marca da Amido, eu acho que isso vai ser um sucesso. O UFC trouxe o esporte de outra maneira agora na visão do público e a gente está fazendo parte disso. Sobre a suplementação, a Amido está ajudando bastante a gente agora na nova suplementação, ele está com um produto muito bom de qualidade e a gente costuma usar muita suplementação. Todo atleta de alto rendimento tem que estar usando uma boa suplementação e a gente, como está competindo em alto rendimento, a gente tem que estar suplementando várias vezes por dia. com outro parceria.